Eu gostaria que você, que trouxe aí a tua Bíblia, abrisse comigo a tua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Se porventura você estivesse em Bíblia, nós vamos fazer a leitura devagar, para que você ouça e seja abençoado. E também vai estar aqui no projetor, tá bom? Os versículos. Filipenses, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19 até o 21, é o texto que nós vamos ler como base. Enquanto isso, eu quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham também pela internet, que Deus abençoe. Grande honra poder tê-los também, cultuando com a gente, ainda que de forma online. Amém? Vamos lá então, Filipenses, capítulo 3, versículo 17, eu vou ler aqui, você acompanha ou na sua Bíblia ou aqui no telão. Está escrito assim, é a Palavra de Deus. Paulo, ele está aqui escrevendo a igreja. Amém? Então preste atenção naquilo que você vai estar lendo ou acompanhando. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam como aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos. Estão rumando, estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amém? Esta é a Palavra do Senhor. E nós vamos usá-la como base, nesta noite, para falar sobre este título. Não, este aí não. Este aí é só no sábado. Este título que vai aparecer aqui, olha. Inimigos da Cruz de Cristo. Inimigos da Cruz de Cristo. Gostaria, por gentileza, que você fechasse os teus olhos por mais um minuto. Meu Pai, nós estamos muito felizes por estar aqui na Tua casa. Nós também estamos felizes porque, como igreja, nós já Te adoramos, Te louvamos, Te celebramos. E agora nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Pai Santo, fale conosco. Mas fale conosco mesmo, Papai. Mais uma vez eu me coloco como um canal, como um vaso em Tuas mãos, reconhecendo a minha insignificância, a minha pequenez. Mas usa a minha vida e não deixe, Espírito Santo, eu atrapalhar o Senhor em nada. E quanto a eles, os Teus filhos, os meus irmãos, leve, ó Pai, a mente, o coração de cada um deles que ativa a Tua presença. E eu peço por fim, Pai, por fim eu Te peço. Não permita que nenhum espírito maligno venha tirar a atenção, venha distorcer, sabe, Pai, a Tua Palavra no coração dos seus filhos. Venha dispersá-los. Não permita. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Peço a gentileza para você, que é papai e mamãe, tenha aí o seu filho recém-nascido. Se por ventura a criança começar a chorar, a gente pede gentilmente para que você saia um pouquinho ali no hall de entrada, acalme a criança. Não precisa ficar constrangido ou constrangida, que a gente entende que criança é assim, né? Ninguém sabe a hora que vai chorar. A gente só pede para que não deixe a criança chorando aqui no salão de culto. E é claro que eu peço com carinho também, para que você evite, né, estar indo ao banheiro tomar água, a não ser, claro, numa extrema necessidade. Amém? Muito bem. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre este título, né, que nós colocamos aqui nessa reflexão. Inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, eu acredito que todo cristão verdadeiro, ele sabe que tem uma grande e difícil caminhada para chegar até o lar celeste. Gente, e de fato a caminhada ela é grande e é difícil. Pastor, mas salvação não é pela graça? Sim, só lhe graça, né? É pela graça, é pelo sacrifício de Jesus. Mas nós encontramos na Bíblia muitos textos bíblicos falando sobre a necessidade do esforço e também do empenho. Para que nós possamos caminhar aqui nessa terra firmes ao lar celeste. Então, eu tenho dito isso, muitos já estão familiarizados com essa frase, quase todos os cultos eu cito isso. Que a graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito. Então a gente não tem nenhum mérito na salvação. A gente não é salvo por caridade, por boas obras. Tudo isso é consequência da salvação. Somos salvos pela obra que Jesus fez por nós. No entanto, meu irmão, o caminho é árduo sim. Precisamos de empenho, precisamos de perseverança, precisamos de dedicação. E eu trouxe pelo menos três textos bíblicos que comprovam isso. Poderia ler muitos outros, mas não é sobre isso que eu vou pregar. Mas apenas para você entender. Vamos lá. Por exemplo, Lucas 9, 23. Que também é um versículo que estamos muito familiarizados aqui na igreja. Diz assim, o próprio Jesus falando, e dizia a todos, se alguém, qualquer um, olha só. Dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E isso aí é a tua caminhada até o lar celeste. Recebeu Jesus? Amém. Jesus disse, quer vir a mim? Amém. Só que você vai ter que se negar a cada dia, a cada dia, olha só. Vai negar a si mesmo e tomar a tua cruz a cada dia. Possivelmente semana que vem nós vamos comentar um pouco sobre isso. Outra passagem. Olha só. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo de número 4, versículo de 17 e 18. Ele também escreveu algo importante, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ler. Porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com facilidade que o justo é salvo? Certo? Certo ou errado? Como diz a minha esposa, vocês estão comigo? Então vamos lá. E se é com o quê? Com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, duas coisas importantes neste versículo. Primeiro, diz a Bíblia que o juízo, ele vai começar pela casa de Deus. Vai começar por nós. Não é pelo mundo. Não é pelo ímpio. Não é pelo pecador. Por isso que Jesus disse, quanto mais é dado, mais é. Quanto mais revelação da palavra nós temos, o juízo é mais severo. E aí, Pedro, ele fala que é com dificuldade que o justo se salva. E você vai entender mais domingo que vem, se Jesus permitir, sobre essa dificuldade. Não é porque você tem mérito na salvação não, meu irmão. É porque precisa de empenho mesmo. Você precisa realmente estar disposto a caminhar com Jesus. E outra passagem, que eu quero também registrar aqui. A epístola aos hebreus. O escritor aos hebreus, no capítulo 6, versículo 11 e 12. Ele escreveu o seguinte. Ele estava escrevendo, claro, para os cristãos judeus. Ele escreve, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Para que tenham plena certeza de sua esperança. Ou seja, da esperança da sua salvação. Assim, não se tornarão desplicentes. Mas seguirão o exemplo daqueles, por causa de sua fé e perseverança, herdar umas promessas. Então, todos esses elementos são indispensáveis para a nossa, vamos dizer assim, para a nossa eleição. Como diz Pedro, para a gente confirmar a nossa eleição. Dedicação até o fim. Perseverança. Então, irmãos. O intuito, o propósito dessa palavra é abrir os teus olhos para alguns inimigos. Alguns inimigos da cruz de Cristo. Daqui a pouco eu vou explicar. Não é inimigos de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Inimigos esses que muitas vezes a gente não percebe. Às vezes está ao nosso lado e a gente não está percebendo. A gente não está percebendo. Então, voltando aqui ao texto que nós usamos como base. Paulo, ele está falando sobre isso. Ele está falando para irmãos como nós em Cristo. Sobre alguns inimigos da cruz de Cristo. E no versículo 18. O apóstolo Paulo diz que há muitos. Olha só gente. Não são poucos. Há muitos cuja a conduta mostra. Que são na verdade o quê? Inimigos da cruz de Cristo. É importante. Eu ressaltar e agora te explicar. O porquê Paulo fala que há inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas. Esses irmãos. Esses falsos líderes. Eles não são inimigos de Cristo. Eles até gostam de Jesus também. Mas eles não gostam da cruz. Porque cruz fala de renúncia. Cruz fala de compromisso. Cruz fala de morte. Morte para a nossa carne. Morte em relação ao mundo. Então, esses não são inimigos de Cristo. Daqui a pouco você vai entender com mais clareza. São inimigos. Eu gostaria que você destacasse isso aí. Da cruz de Cristo. E embora Paulo aqui no texto. Dentro do contexto está falando de pessoas. Pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Existem também muitas coisas. Que se manifestam em nossas vidas também. Como inimigos da cruz de Cristo. Mas isso, se Deus permitir. É só semana que vem que nós vamos falar. Hoje. Dentro desse contexto. Usando esse contexto que nós lemos. Eu quero falar sobre dois inimigos da cruz de Cristo. Dois inimigos da cruz de Cristo. E que você. A partir de hoje. Vai precisar ficar atento. Talvez essa é uma palavra mais de ensino. É uma palavra de advertência. Mas você vai precisar abrir os teus olhos. Para esses dois inimigos. Da cruz de Cristo. O primeiro inimigo. É esse daqui que está sendo projetado. Falsos. Irmãos. Falsos irmãos. Eu quero falar um pouco sobre esse inimigo terrível. Da cruz de Cristo. Porque os falsos irmãos. Não são inimigos de Jesus. Eles até gostam de Jesus. Eles só não gostam da cruz. Do compromisso. Da renúncia. Então. Vamos reler o versículo 17. O versículo 18. Por gentileza. Versículo 17 e 18. Olha só. Irmãos. Sejam meus imitadores. E aprendam como aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes. E digo novamente. Com lágrimas nos olhos. Paulo estava chorando para dizer isso. Há muitos. Muitos. Cuja conduta. O procedimento. As atitudes. Mostram que são na verdade. Inimigos. Do que a igreja. Da cruz de Cristo. Irmãos. Como eu disse pela manhã. E eu quero repetir agora. Eu quero deixar muito claro. Que o propósito desta mensagem. Não é. Te ensinar. A julgar as pessoas. Você vai aprender. A ter cautela. Nos teus relacionamentos. Inclusive com aqueles que se dizem irmãos. E tão somente isso. Porque se você ouvir essa palavra. E sair apontando para todo mundo. Esse aqui é falso sermão. Aquela ali é uma falso sermão. Com todo respeito. Você vai estar pecando muito mais do que essa pessoa. Amém. Mas vamos lá. Paulo. Ele já começa aqui. Dando para nós. Uma instrução poderosa. De como nós selecionamos. Amigos. Cristãos. Verdadeiros. Verdadeiros. Olha só. No versículo 17. Ele fala assim. Aprendam como aqueles que seguem o nosso. Exemplo. Ele está olhando para a igreja. Como eu estou olhando para vocês. E dizendo. Irmãos. Tem muitos. Mas muitos aí. Cuja. A conduta. Mostra. De uma maneira muito clara. Eles são inimigos. Inimigos. Da cruz de Cristo. Aí fala assim. Vocês precisam aprender. Como aqueles que seguem o nosso exemplo. Exemplo de conduta. Exemplo de procedimento. Agora. É interessante. Que o apóstolo Paulo. Ele escreve. Para um jovem pastor. Chamado Timóteo. E ele dá um conselho. Muito importante sobre isso. Vamos ler. Segunda. Epístola. De. Paulo Atimóteo. Capítulo 2. Versículo 22. Paulo fala assim. Olha só o que Paulo está aconselhando. Atimóteo. Fuja. De tudo. O que estimule. As paixões. Da juventude. Em vez disso. Busque. Presta atenção. Justiça. Fidelidade. Amor. E paz. Com quem? Ou. Na companhia de quem? Está aqui. Na companhia. Daqueles que invocam o Senhor. Com o coração. O que? Igreja. Com o coração. Puro. Simplificando. Paulo está falando. Timóteo. Olha. Fuja de tudo aquilo. Que estimule. As paixões. Da juventude. Busque. Busque. Justiça. Fidelidade. Amor. Paz. Na companhia. Daqueles que invocam o Senhor. Com o coração. Puro. Verdadeiros irmãos. Timóteo. Cuidado com os inimigos. Da cruz. De Cristo. E gente. Com todo o respeito. Já está na hora. De compreendermos que. Nem todos que estão dentro das igrejas evangélicas. São irmãos fiéis. Olha. Eu falo isso com muito carinho. Existem muitos inimigos. Da cruz de Cristo. Dentro das igrejas. É por isso que Paulo fala. Sobre a necessidade. De nós observar o quê? O exemplo. Das pessoas. A conduta. Das pessoas. O comportamento. Das pessoas. O caráter. Das pessoas. Antes de você. Sair. Dando crédito. A tudo aquilo. Que o irmãozinho fala. Que a irmãozinha fala. Meu irmão. Observe a conduta. Da pessoa. É fato. É fato. Que existem muitas pessoas. Que estão dentro das igrejas. Mas com. Eu falo isso com muita tristeza. Como diz Paulo. Com lágrimas nos olhos. Chorando. Que. Muitos irmãos. São inimigos da cruz. De Cristo. Verdadeiros. Agentes do diabo. Das trevas. Muitas vezes. Para também levar você ao inferno. E é por isso que Jesus. Ele nos ensinou. Sobre como nós podemos identificar. Alguns falsos irmãos. Que são inimigos da cruz de Cristo. Evangelho São Lucas. Evangelho São Lucas. Capítulo 6. Versículo 44. Presta atenção. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio. Fruto. Pois não se colhe figos dos espinheiros. E nem se vendimam uvas dos abrolhos. Irmãos. Tem muita gente. Que infelizmente. Já saiu da igreja. Já se desviou de Jesus. Já não tem mais prazer em servir a Deus. Por quê? Porque deu. Ou ainda dá mais crédito. Aquilo que alguns irmãozinhos. Entre aspas. Fala. Do que o próprio pastor da igreja. Ou a própria liderança da igreja. Fala. Fala. E Jesus aqui está nos ensinando. Gente. Cada árvore se conhece pelo seu próprio. Fruto. Então quando alguém for falar algo para você mal da igreja. Do pastor. Do irmão. Olha para a vida dele meu irmão. Veja o fruto que essa pessoa está produzindo. Entenda algo. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Gente. Porque quando você caminha com a pessoa. Entre aspas. Irmãozinho pastor. É irmãozinha. Mas. Se diz cristão. Mas incentiva você a pecar. Incentiva você a falar mal. Das pessoas. Da igreja. Incentiva você a fazer as coisas erradas. Meu irmão. Essa pessoa. Ela é. Um inimigo. Da cruz. De Cristo. E você não entende. Ela não é inimigo de Cristo. Ela não critica você. Porque você está dentro de uma igreja. Ela critica você. Porque você está se envolvendo muito. Você. Olha. Esse negócio de se desenvolver para a igreja aí. Liderança. Olha. Isso aí não vale a pena não. Viu. Olha. Eu já fiz isso aí. Está perdendo a sua vida. Esse negócio de você abrir a tua casa. Para colocar uma célula lá. Para com isso. As pessoas que é Jesus. Vai lá para a igreja. Olha. Não faz isso não. Para com esse negócio. Ficar aí. Socado dentro da igreja. Vai curtir a sua vida. Inimigos. Da cruz de Cristo. Não são de Cristo. Até gostam de Cristo. Porque estão disfarçados. Como disse o próprio Jesus. Agora. Irmãos. Algo muito interessante. Presta atenção no que eu vou falar para você. Algo muito interessante. É que a Bíblia. A Bíblia não nos proíbe. Em interagir. Com as pessoas pecadoras. Que estão lá fora. Com os ímpios. Que estão lá fora. Principalmente no Novo Testamento. A Bíblia não nos proíbe. Interagir com essas pessoas. No entanto. A Bíblia. Categoricamente. Nos proíbe. De. Associar. Se relacionar. Com pessoas. Que se diz. Cristão. Mas não é. São inimigos da cruz de Cristo. E eu vou te mostrar. Dentro da Bíblia. Eu vou te mostrar aqui. Primeira carta. Do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler comigo. Do capítulo. Capítulo 5. Do versículo 9 ao 11. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Amém? Olha aqui para mim. Por um momento. Por gentileza. É muito importante. Eu enfatizo a mesma coisa. Mas é para a tua compreensão. Para você entender o contexto. Que está sendo escrito. A Bíblia. O apóstolo Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo. Ele estava escrevendo. A igreja. A pessoas que acreditavam em Jesus. Possivelmente. Já batizadas. Como vocês. E Paulo escreve assim. Vamos lá. Já por carta. Vos tenho escrito. Que não vos associeis. Com os que se prostituem. Aí ele fala assim. Isto não quer dizer. Absolutamente. Com os devassos deste mundo. Ou com os avarentos. Ou com os roubadores. Ou com os idólatras. Porque então. Vos seria necessário. Sair. Do mundo. Para aqui um pouquinho. Olha só. O que Paulo está dizendo aqui. Parafraseando. Simplificando. Ele está dizendo. Olha. Eu não estou dizendo. Que vocês não podem se associar. Ou se relacionar. Com os ímpios. Com os devassos. Com os avarentos. Porque senão. Como a gente vai ganhar esse povo. Essa gente para Jesus. Não são com esses. Agora. Vamos lá no versículo 11. Mas agora. Vos escrevi que. Não vos associeis. Com aquele que. O que é igreja? Dizendo-se. Irmão. Mas ele for devasso. Ou avarento. Ou idólatra. Ou maldizente. Ou beberrão. Ou roubador. Olha o que Paulo fala. Com o tal. Nem ainda. Com mais. Uau. O que você está ouvindo. É palavra de. Deus. Paulo fala. Olha. Não se associe. Não se ajunte. Com esse tipo de gente. Que. Diz. Ser irmão. Mas é devasso. É avarento. É idólatra. É maldizente. Fala mal de todo mundo. Fala mal de igreja. Fala mal de liderança. Fala mal de pastor. Não se meta. Com esse tipo. De gente. Agora com todo o respeito. Irmãos. Por que? As vezes. Você insiste em andar. Com o tipo de pessoa assim. Que já te provou. Que de cristão. Não tem nada. Está dentro da igreja. Mas cada vez. Que abre a boca. É para falar mal de alguém. Para te colocar para baixo. Para desestimular a tua fé. O teu compromisso com Cristo. Por que andar com. Com gente como. Como. A Bíblia está dizendo. Que a gente não deve andar. E a Bíblia não está dizendo. Que a gente tem que excluir. Essas pessoas. Pisar em cima. Não. Oremos por essas pessoas. Amemos essas pessoas. Mas para mim. Não serve para caminhar. Ao meu lado. Não. E eu não marquei aqui. Não está aqui. Mas eu estava meditando. Estava na minha manhã. Hoje à tarde. Compartilhando um pouco. Sobre a Bíblia. Com ela. E lá. Em 2 Timóteo. O apóstolo Paulo. Fala sobre alguns. Irmãos. Ou pessoas. Características de pessoas. Perfil de pessoas. Dos últimos dias. Eu estava lendo isso para ela. E eu estava lendo na NVT. E aí. Quando chegou. Em 2 Timóteo 3.5. Olha o que eu li. Na versão NVT. Pessoas que serão religiosas. Apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. É Bíblia. Eu estou lendo para você a palavra de Deus. Confira na tua casa depois. 2 Timóteo 3.5. Estou lendo aqui na NVT. Fique longe de gente assim. Gente que é muito religiosa. Mas apenas na aparência. Não tem uma verdadeira devoção. Pessoas que você encontra lá fora. Que estimula você a sair da igreja. Para com esse negócio de igreja rapaz. Ninguém precisa de igreja não. Não precisa se comprometer com igreja. Não precisa trabalhar. Para com isso. Para. Cai fora meu irmão. Olha para a vida da pessoa. E as vezes a gente com todo o respeito. Nós somos cegos ainda espiritualmente. A pessoa tem uma vida toda. Desculpa a palavra. Detonada em toda a área. Pessoa vive naquela miséria espiritual. E a gente ainda ouve. Como eu disse. Quantas pessoas se desviam. Dá mais crédito. Aos entre aspas. Irmãozinhos. Do que a liderança da igreja. Isso é incrível. Mas é uma verdade meu irmão. E sabe a aplicação disso tudo. Tem muita gente dentro das igrejas. Aí ó. Afundada. Afundada em tristeza. Em depressão. Em opressão. Pessoas que infelizmente. Não prosperam. Vida amarrada. Por quê? Porque vive com esse. Inimigo da cruz de Cristo. Falsos irmãos. E eu quero repetir. O que eu disse para vocês há pouco. Eu não estou te ensinando. A vocês a sair julgando ninguém. Agora eu estou te advertindo. O que a Bíblia nos adverte. Através de Jesus. Os apóstolos. Começa a ver. O tipo de árvore. Que você está caminhando. Quais são os frutos. Que essa árvore está dando. Tem uma frase que eu pedi para colocar aqui. Olha só. Irmão ou irmã. Irmão verdadeiro. Não é aquele que fala o que você quer ouvir. Mas aquilo que você precisa ouvir. Porque se você caminha com alguém. Meu irmão. Que é um irmão verdadeiro. Alguém que realmente te estimula. A viver cada dia mais para Cristo. Se comprometer mais. E quando você fala algo de errado. Porque eu gostaria muito de ser totalmente santo. E falar para você. Eu nunca falo mal de ninguém. Eu nunca falei mal de uma igreja. Eu nunca falei mal de um pastor. Eu gostaria de dizer isso. Mas não adianta. Como diz o texto de Eclesiastes. Todos nós às vezes falhamos. Mas quando a gente caminha com o homem de Deus. Fala. Por que você está falando mal dessa pessoa? Não é justo. É uma coisa. Você se arrepende e fala. Realmente não é. Me perdoa. Agora outra coisa. É você caminhar com pessoa. Que todo dia. Só te coloca para baixo. Fala mal do teu esposo. Fala mal da igreja. Fala mal da liderança. Fala mal de todo mundo. Para com isso. Deus está te falando. É um inimigo da cruz de Cristo. Para de trabalhar na igreja. Para de se envolver. Como vocês estão me entendendo? Esse é o primeiro inimigo. Da cruz de Cristo. Falsos irmãos. E o segundo inimigo. Que eu quero falar um pouco. Olha só. Falsos pastores. Falsos líderes espirituais. O versículo de número 17. Que nós lemos como base. Está escrito assim. Irmãos. Sejam meus imitadores. E aprendam como aqueles que seguem nosso. Exemplo. Sabe irmãos. Que não somente o apóstolo Paulo. Mas também os demais apóstolos. Eles travavam uma grande batalha. Contra falsos pastores. Falsos mestres. Falsos apóstolos. Todos eles. É por isso que eles escreviam essas cartas. Que hoje chegam a nós. No cano sagrado. Inspirado pelo Espírito. Para combater. Principalmente. Falsos pastores. Falsos líderes. Espirituais. E qual é. Aqui a instrução. Que o apóstolo Paulo deixa. Para essa igreja. Que a gente está lendo aqui. Olha só. O que Paulo. Ele fala. Para essa igreja. O que Paulo instrui. Instrui essa igreja. Para que eles não possam ser. Enganados. Pelos falsos pastores. Sejam meus. Imitadores. Paulo fala. Gente. Eu fundei essa igreja. Imite a mim. Imite aí. Os pastores. Que eu deixei. Para cuidar desse rebanho. Talvez você fale assim. Mas Paulo não está aqui hoje. Pastor. Paulo já ficou lá atrás. Mas o texto continua dizendo assim. Aprendam como aqueles. Que seguem nosso. Exemplo. Então o pastor. Que está aqui. Ele tem que ser exemplo. Para o rebanho. É o que a Bíblia nos ensina. Primeira Pedro 5. O pastor. O líder. Ele tem que ser exemplo. Para todo. O rebanho. Nós. Como pastores. Líderes de células. Diáconos. Ministros de louvor. Precisamos parar. Com esse negócio de. Não. Olha para Jesus. Já vi pastor pregando isso. Não. Você tem que olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso padrão. Máximo. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Mas nós não podemos nos. Eximir da responsabilidade. De sermos exemplo. Leia a tua Bíblia. Em 1 Coríntios 11. 1. O apóstolo Paulo. Olha para a igreja. E fala. Olha. Eu quero que vocês. Sejam os meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Porque o líder. Espiritual. Verdadeiro. Ele tem que ser exemplo. Em tudo. Dentro da igreja. Na família. No trabalho. Onde ele passa. Como eu disse pela manhã. Eu tenho pessoas. Um pouco mais próximas. Que as vezes a gente vai pescar. Não é sempre. Mas. Então eu estou lá com ele. Eu sou pastor lá. Estou jogando bola. Com os meninos do mistério de futebol. Lá eu sou pastor. Eu tenho que dar exemplo. Eu tenho família aqui. Na minha família. Eu tenho que ser exemplo. Trabalhei 18 anos. Um cartório. Passa lá. Pergunta quem que foi o Neila. Eu tenho que dar exemplo. Então. Eu quero deixar aqui. Pelo menos. Três características. De um falso pastor. A luz da Bíblia. O mesmo princípio. Que eu disse há pouco. A mesma regra. Não estou te ensinando. Meu irmão. Algo para você sair julgando as pessoas. Porque isso é pecado. Mas para você. Realmente. Ficar. Desculpa a minha linguagem aqui. Esperto. Três características. Tem mais. O falso pastor. O falso líder. Ele apresenta. Muitos comportamentos estranhos. Mas pelo menos. Três características. A primeira. Olha só. A maioria. Dos falsos pastores. Saiu do nosso. Meio. Não pense você. Meu irmão. Que o falso pastor. O falso apóstolo. O falso profeta. O falso mestre. Ele sai lá do mundo. Não. Geralmente. Ele sai de dentro do rebanho. João. Em sua primeira carta. No capítulo 2. No versículo 19. Vou ler na NVT. Ele escreve assim. Eles. Se referindo aí. Aos falsos mestres. Pastores. Eles saíram do nosso. Meio. Mas na verdade. Nunca foram dos nossos. Do contrário. Teriam permanecido conosco. Quando saíram. Mostraram que não eram dos. Nossos. Está aí. A Bíblia dizendo. De uma maneira muito clara. Geralmente. É uma característica. De um falso pastor. Ele sai. Do nosso. Meio. E olha aqui para mim. Irmão. Por gentileza. Minha irmã. Com isto. Eu não estou dizendo. Ou afirmando. Que todos os pastores. Que deixam o ministério. Para abrir outra. Igreja. Ou outro ministério. É do diabo. É falso. Não estou dizendo isto. Não estou dizendo isto. Porque se não. Por exemplo. Essa igreja. Não iria existir. Iria ser. Como a igreja católica. Romana. É uma igreja só. Imagina. Se fosse uma única igreja evangélica. Iria virar uma igreja católica romana. Então uma coisa. Por exemplo. A igreja aliança de amor. Nós temos uma origem. Nós saímos lá. Da igreja. Da comunidade apostólica. Cidade livre. Então nós estamos. Temos um elo. Fomos abençoados. Para estarmos aqui. Como uma igreja local. Eu estou aqui. Abençoado. Eu não saí de uma igreja. Rachando a igreja. Assim como o pastor Renato. Saiu lá da Giovanni Si. Pastor Osorcio. Da Quadrangular. Há uma sucessão. Uma sucessão. Pastores ungindo. Dentro de um contexto de liderança. Diferente do falso pastor. Que às vezes está dentro de uma igreja. Ele racha a igreja. Porque a liderança. Investiu nele. Abençoou. Ungiu. E ele racha a igreja. Todo mundo começa assim. Não. É só eu e minha família. Mas daqui a pouco tem as dezenas de pessoas lá. Porque rachou a igreja. Levou metade da igreja embora. Meu irmão. Cuidado. Cuidado. Ou sai da igreja. Aí eu estou saindo. Mas não. Eu vou abrir o ministério. Mas não tem a benção do ministério. Aonde saiu. Não foi nem ungido o pastor ou a pastora. Mas não. Eu tenho chamado. Alguém vai me ungir. Cuidado. Cuidado. Eu estou dizendo para você. Meu irmão. Minha irmã. Estou aqui como homem de Deus. Cuidado. E quantos estão infelizmente assim. Às vezes. À mercê. E eu sei que talvez. Você está pensando assim. Como eu disse pela manhã também. Ah pastor. Eu não vou na igreja por causa de pastor. De padre. Eu vou na igreja por causa de Jesus. Daqui a pouco você vai entender. Algo que talvez você nunca viu. Mas você precisa ter cuidado. Onde você coloca a tua família. Hoje você está aqui. Talvez amanhã você tenha que ir embora. Para outra cidade. Não sei. Chega lá. Seja seletivo. Aonde você vai colocar a tua família. Vê quem é a liderança. Da onde saiu. Irmãos. Minha esposa está lá. Acho que está aqui. Não sei se ela está aqui hoje. Eu sei que ela está na igreja. Olha lá. Ela sabe do que eu estou falando. Teve gente. E não foi uma nem duas. Que chegou para nós. Falou. Da onde vocês saíram. E talvez isso para você é uma afronta. Para mim não é. Pessoas. Coerente. Porque eu não quero colocar a minha família. Aonde eu não sei. Qual é a origem desse ministério. Da onde esse homem. Essa mulher de Deus saiu. Não. Nós saímos e tal. Nós temos uma história para contar. Então. A primeira característica do falso pastor. É isso aqui. Sai do nosso meio. Ah não. É irmãozinho. Vamos lá. É irmãozinho. É irmãozinho. Cuidado. A segunda característica. Desse inimigo da cruz de Cristo. Chamado. Falsos pastores. Olha só. Interesse próprio. E ganância. Interesse próprio. E ganância. Vamos ler aqui. Atos dos apóstolos. Capítulo 20. Versículo 29 e 30. Quem escreveu o atos foi Lucas. Mas essas palavras foram. Ditas pelo apóstolo Paulo. A alguns líderes. Está escrito assim. Em atos 20. Versículo 29. Porque eu sei isto. Depois da minha partida. Entrarão no meio de vós. Lobos cruéis. Que não pouparão ao. Rebanho. E que. De entre vós. Mesmos. Olha aqui. Novamente. A primeira característica. Vai sair do meio de vocês mesmos. Olha. Entre. E que. E que. De entre vós mesmos. Se levantarão homens. Que falarão coisas. Perversas. Para que. Igreja. Para atraírem. Os discípulos. Após. Essa aqui. Presta atenção. No que você está ouvindo. Meu irmão. Minha irmã. É uma característica. De falsos pastores. Apóstolos. Apóstolos. E líderes. Pessoas. Com coração. Cheio. De interesse próprio. Cheio. De ganância. Cheio. De. De egoísmo. Pastores. Que muitas vezes. Querem usar as pessoas. E aquilo que as pessoas têm. Para que pastor. Para obter popularidade. Para obter dinheiro. Para obter poder. Para obter posição. Porque o cara. Ele quer ser o primeiro. Né. Ah não. Eu quero ser. O primeiro. Na verdade. Muitas vezes. Como o apóstolo Paulo. Está dizendo aqui. Olha. São pessoas. Ele fala aqui. Homens. Que falarão coisas perversas. Para que? Para atraírem os discípulos. Após. A si. Cuidado. Pedro. Também. Instruindo nós. Em relação a falsos mestres. Pastores. E profetas. Ele escreve o seguinte. Presta atenção. Segundo a Pedro 2. Versículo 1. Até o 3. E também houve entre o povo. Falsos profetas. Como entre vós haverá. Também falsos mestres. Que introduzirão. Olha só gente. Encobertamente. Você nem percebe. Introduzirão. Encobertamente. Heresias de perdição. E negarão o Senhor. Que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos. Repentina. Perdição. Presta atenção agora. E muitos. Seguirão as suas dissoluções. Pelos quais. Será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza. Farão de vós. Negócios. Com palavras. O que é igreja? Fingidas. Para mim. Esse texto. É muito triste. O texto fala. Não são de poucos. De muitos. Que seguirão. As dissoluções. Dos falsos mestres. Dos falsos. Pastores. E é muito triste. Olha só. Pastores. Profetas. Mestres. Falsos. Que por avareza. Farão de vós. Negócio. Com palavras fingidas. Quantos pastores. Nós temos em igrejas. Assim. Não quer o teu bem estar. Quer o teu dinheiro. E muitas vezes. A gente. Não consegue enxergar. É incrível isso. Tem uma frase. Que eu acho. Ela meio pesada. Mas eu não quero generalizar. Olha só. Para muitos. É mais fácil. Atender a um líder espiritual. Que lhe pede dinheiro. Do que aquele. Que lhe pede ética. E princípios espirituais. Para muitos. É mais fácil. Obedecer a um líder espiritual. Está pedindo dinheiro. Ah. Traz dinheiro. Faz propósito. Vende casa. Traz moto. Não. Vai lá. Mas ele não te pede. Nenhuma ética espiritual. Então a pessoa. Mas não. Tudo bem. Ele não está te pedindo. Nenhum princípio. E muitos. Infelizmente. São assim. Irmão. Presta atenção. Minha irmã. Cuidado. Cuidado. Está sim. De pastores. Como este perfil. Ganância. Avariza. Você nunca viu ninguém. Aqui nessa igreja. Te pedindo carro. Te pedindo casa. Te forçando. A dizimar. A ofertar. E a terceira característica. Desse inimigo terrível. Da cruz de Cristo. Que são os falsos líderes. Os falsos pastores. Olha só. Saiba você. Que um falso pastor. Ele sempre quer. Agradar. Aos homens. Um falso pastor. Ele não está interessado. Em falar a verdade. Para você. Ele quer ver a igreja cheia. Ele quer atrair. As pessoas. Para ele. Paulo. Escrevendo. Para os nossos irmãos. Lá de Tessalônica. Primeira. Tessalonicenses 2. Versículo 3 a 5. Eu vou ler. Na NVT. E você vai acompanhar comigo. Já estou quase terminando. Tá. Irmãos. Como eu disse. Pela manhã. E eu repito. Principalmente. Para você. Que está aqui. Pela primeira e segunda vez. Nós somos rigorosamente. Meio chato. Nessa questão de horário. Nosso culto. Começa na hora. E termina na hora. Nove horas. Nós terminamos o nosso culto. A palavra. Que aos domingos. Trinta e cinco. No máximo. Quarenta minutos. Mas geralmente é trinta e cinco. Hoje. É uma palavra a mais de ensino. Eu peço para vocês. Talvez. Cinco minutinhos a mais. Trinta e oito minutos. Já aqui. Coisa de cinco. Sete minutinhos. E eu termino. Amém? Aí depois a gente compensa. Em outras palavras. Eu tiro um pouquinho. Vamos lá. Vamos ler esse texto comigo. Primeira Tessalonicenses 2. Versículo 3 até o 5. Portanto. Como vem. Não pregamos com a intenção de enganá-los. Paulo falando para a igreja. E nem com motivos impuros. E nem com martimanhas. Em vez disso. Falamos como mensageiros aprovados por Deus. Aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito. Olha aí igreja. Nosso propósito. Apóstolo Paulo escrevendo. Não é agradar as pessoas. Mas Deus. Que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem. Nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que. Não agimos motivados pela. Ganância. Paulo está dizendo. Nunca foi a nossa motivação bajular ninguém. Nós nunca. 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 Nunca foi o nosso propósito. Agradar as pessoas. Agora irmãos. Com todo o respeito. As igrejas evangélicas. Estão cheias de pessoas. Que. Não gostam de ouvir a verdade. Essa é a realidade. Gente que vem. Nossa. Eu amei a igreja. Mas eu não concordei com aquilo que foi dito. Ele prefere ir atrás de profecia. De revelação. De sonhos. Ah não. Não. Por quê? Porque. Acha difícil ouvir a verdade. Acha difícil. Meu irmão. Para de querer ser enganado. Ah pastor. Porque vocês não acreditam aqui em profecia. Em revelação. Em sonhos. Acreditamos piamente. Está na Bíblia. Mas nós acreditamos também. Que se Deus quiser falar com você. Através de sonhos. De profecias. Através de revelação. Ele vai falar onde você está. Você não precisa ir lá buscar lá fora. Você não precisa ir lá na casa do profeta. Ou será que Deus não te conhece? Agora tem gente irmãos. Que é assim. Gosta de ser enganado. Por isso com todo respeito. Pare de vir. A igreja. Para você ouvir o que você quer. Ah pastor. Eu não gosto do que. Essa palavra mesmo. Eu não gosto. Meu irmão. Você não está aqui para ouvir o que você gosta. Você está aqui para ouvir o que Deus tem para você. É simples assim. É a palavra que cura. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Mas é mais fácil. É o todo dia. Então chegar aqui e falar. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai mudar a tua vida. Como diz o profeta Jeremias. Haja paz. E a pessoa vivendo no pecado. Na prostituição. Na imoralidade. Não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não meu irmão. A gente precisa mudar de vida. A gente precisa realmente ouvir a palavra de Deus. A gente precisa aplicar a palavra de Deus. Obedecer a palavra. E Paulo fala em Gálatas 1. No versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas. Eu não seria servo de Cristo. Então você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. E eu. Para concluir. É ruim quando a gente fala para concluir. Não conclui né. Mas eu estou concluindo. Você vai embora antes das 9 horas. Lembra que eu disse para você. Daquela frase que a gente ouve muito. Mas eu não vou na igreja. Por causa de pastor. Eu não vou na igreja por causa de padre. Eu não vou na igreja por causa de líder. Eu vou na igreja por causa de Jesus. Sim. Você está certo meu irmão. Mas. Se o pastor. Se o padre. Se o líder da igreja. Que você se alimenta. Ele simplesmente. Estiver desviado de Deus. Você deveria estar preocupado. E muito preocupado. E eu vou te provar o porquê. Vamos lá na Bíblia. Malaquias capítulo 2. Versículo 1 e 2. Você precisa aprender o contexto. Que está sendo escrito. Aqui. Deus através do profeta. Estava falando para sacerdotes. No antigo testamento. Sacerdote é um tipo de pastor. Mediador entre Deus e o homem. O homem e Deus. É o que o pastor faz. Todos nós somos. Na verdade sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Mas Deus estabeleceu pastores. Para cuidar do rebanho. Então nós somos sacerdotes nesse sentido. De cuidar da igreja de Jesus. Então Deus fala assim. Através do profeta Malaquias. Malaquias 2.1. Agora ó sacerdotes. Este mandamento é para vós. Pastores. Se não ouvirdes. E se não propuserdes. No vosso coração. Dar honra a meu nome. Diz o Senhor dos exércitos. Enviarei a maldição contra vós. Presta atenção igreja. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já os tenho amaldiçoado. Porque não aplicais a isso o coração. Você entendeu o que você leu? Vou te facilitar. Deus está falando assim para o profeta. Recadinho para os sacerdotes. Para os pastores de hoje. Olha só. Vocês pastores. Se vocês não propuserdes no coração. Honrar o meu nome. Andar nos meus caminhos. Alinhar a vida de vocês com a minha. Simplesmente. Vocês vão ter as tuas bênçãos amaldiçoadas. Simplificando. Eu estou aqui abençoando vocês. Estou liberando maldição na sua vida. Então cuidado. Com esse negócio de. Ah eu não me importo com o pastor. Ah eu não me importo com a liderança. Deveria se preocupar. Deveria saber onde você coloca a tua família. Deveria saber o testemunho. Porque o dia que você chegar aqui meu irmão. E ver a minha, minha esposa, pastores aqui desviado. Cai fora. Pega a tua família e vai embora. Fala pastor. Com todo respeito. Muito obrigado pelo tempo que o senhor me serviu a minha família. Eu estou procurando um lugar. E você sabe o que é pior meu irmão? A minha mal conduta aqui pode te conduzir ao inferno. Assim como a dos pastores. Olha lá. Mateus 23, 15. Jesus, o senhor estava falando para os líderes espirituais. Mateus 23, 15. Ai de vós. Mestres da lei. E fariseus hipócritas. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. É isso aí que você está vendo. Jesus falando, ó. Vocês percorrem terra, mar. Para fazer um convertido, um discípulo. E quando vocês fazem. Vocês tornam essa pessoa duas vezes mais filho do inferno. Cuidado. Gente. Nós vamos parar por aqui. A palavra não está terminando agora. Nossa semana que vem. Se Jesus permitir. Eu vou dar sequência nessa palavra. Quero falar de algumas coisas que também se manifestam como inimigos da cruz de Cristo. Mas eu gostaria que vocês se colocassem de pé. A palavra não vai ter conclusão, pastor. Não. A gente conclui semana que vem. Se Jesus permitir.